Fala galera! Eu sou a Erika Ferreira e este é o nosso 6 quadrinhos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 22 quadros de Wally Wood, tomando como base de estudo este gibi do Tex, das Grandes Aventuras de Tex, de volume número 7, que é o Fuga em Alcatraz. Nosso 21º quadro, estamos chegando ao final, seria o Jornal. Jornal. É um recurso utilizado para avançar a história, oferecendo de forma ágil e concisa novas informações que o leitor precisa para compreender o contexto promovido pela narrativa, a consequência de algum desenrolar ou algum novo elemento na trama. Confesso que quando eu tive conhecimento desses 22 quadros do Wally Wood, eu estava lendo uma outra HQ do Tex, do Tex gigante. Eu, a princípio, iria fazer análise dela. Quando terminou, que eu mudei para ler essas Grandes Aventuras de Tex, aqui de volume 7, que é o que a gente está analisando agora, um dos primeiros quadrinhos que apareceram foi esse do jornal. E foi aí que eu falei, é essa aqui, vou ver. E calhou de eu conseguir achar os 22 quadros aqui, desenhados pelo Claudio Villa. E o que me chamou a atenção justamente foi o quadro do jornal, que foi o primeiro que eu identifiquei, que é quando o Tex, ele toma conhecimento através do jornal, que a polícia suspeita que o Tom Devlin foi vítima de uma trama do crime organizado. E aqui a gente tem um ponto de partida dessa investigação que o Tex vai começar a fazer a respeito do sumiço do seu amigo. Então, o jornal, ele serve para avançar, que eu podia escrever como isso através de um diálogo, que poderia ser usado em até mais do que um quadrinho, ou resumir colocando essa notícia como uma manchete do jornal, ou até mesmo como uma notícia de procurado, alguma coisa assim que você pode ter visto já em alguma outra HQ que você leu. Então, o jornal, ele também é utilizado aí para avançar partes da história sem ter que fazer isso desenhando vários quadros. E se você gostou deste vídeo sobre os 22 quadros de Wollywood tomando como base esta HQ do Tex, não esquece de deixar o seu like para fortalecer o canal e para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Ao término dessa série, nós teremos uma surpresa para vocês, então não deixe de assistir todos os vídeos, ativa o sininho, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação à medida que estes vídeos forem sendo postados. E se você quiser fortalecer também o canal, quando for fazer qualquer compra pela Amazon, faça a aquisição pelo nosso link, o que ajuda na divulgação deste e de mais outros trabalhos. Por hoje é só e até mais! E aí